E tudo isso tem história. Ela tem o museu do papel de bala do Curitiba. Só que ela está com certeza de um ambiente. É aquela que se desce também do papel de bala, né? Tudo. Ela é o papel de bala. Você querendo botar isso aqui nas costas para ele não ir para trás? Então aqui a gente pega o palito de sorvete. O que você faz com o palito de sorvete? Joga fora? O que você faz com o palito de sorvete? Da onde você é? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Certo. Lá em Santa Maria o que vocês fazem com o palito de sorvete? Olha, normalmente o pessoal joga fora. Aqui também. Aí o idiota que vai lá fora buscar, aí sonha em cima dele, lasca ele, lixo ele, colo ele e faço um produto. Um passarinho. Vendo por seis reais. Atravesso a rua, vou na padaria e compro um quilo de pão. O que eu fiz? Não peguei um palito de sorvete e fiz um passarinho. Peguei um palito de sorvete e fiz um quilo de pão, não foi? Sim. Isso é um milagre, é um milagre da transtornação. Só que não adianta você fazer o produto se você não tiver musculação. Pra cuidar de que os organizadores do TPM. No dia que você está com o TPM, você põe um desse aqui e toda a sua torcida vai saber que você está um arado de bravo. Vai, filma lá gargalhado. Só filmando, só filmando. Quando você passar o período, você muda a corda e fica, entendeu? Bota a dertinha, bota a sozinha. Tem que tomar muito cuidado com o pimenta. Tem que se usar o pimenta com o pimenta. Qualquer país do mundo, você quer artesanato de segunda categoria, eu peguei um pimenta na chifada. Todo o Brasil é artigo de primeira necessidade. Tem um monte de gente passando fome e pisando em cima de palitos de sorvete. Não tem? Tem. A pessoa não sabe o que fazer. Só que daí eu comecei a levar isso aí a todas as consequências. Uma caixinha de fósforo. Se você pegar uma caixinha de fósforo, sonhar em cima dela, desmontar ela, montar ela outra vez. Você vê uma cortinha, entra dentro, você não consegue mais sair. Daí virou um produto. Olha que produto bacana. Nossa Senhora da Luz. Vai para a mulher grávida. Nossa Senhora da Luz. Já vai com a vela acesa. Você não precisa nem desta energia. Aí a Letícia vai estar aqui. Letícia Sabatella. Onde é que eu estou vendo isso? Eu também. Aí... Olha, a gente tem um meio aqui na bancada. A gente sabe que a senhora da Luz é a tatueira aqui. A senhora da Luz é a tatuera aqui. Aí ela foi para a mesa que cirurgia. A mão fechada. O cara foi... Olha a latinha que você paga. O que essa mulher tem na mão? Eu tenho uma nossa senhora que eu não tenho. Eu estou pensando em uma coisa. Aí a menina lá disse que você não tem uma ideia. Então você pega isso aqui, ó. Terapia para raiva. Quando você está com raiva de alguém, você não precisa brigar com a pessoa, se estressar com a pessoa. Você escreve o nome da pessoa que está com raiva. Aqui é a lápis. Aí antes de dormir, você vai lá, amalha, 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 amalha. Até te dar a cela. Quando te der solta, você vai dormir tranquilo. No outro dia, você acorda rindo da raiva. Pega a borracha, vai lá, apaga e aprende a lição. Não queira ser bravo quando basta ser inteligente. Olha essa galinha aqui, ó. O que você faz com lata de milho na sua casa? O que você faz com lata de milho? Joga no lixo. Eu me humilho. Vou lá no lixo, pego a lata, bota a galinha aqui chocando o ovo de páscoa. Aí a mulher passou. O tamanhinho da galinha. A ousada da galinha. Daí passou a mulher e a mulher disse assim, se me desculpe essa galinha, não vai conseguir chocar esse ovo nunca. Pô, a pessoa que fala nunca é pessimista, não quer dizer nunca. Eu falei assim, a senhora me desculpe. Mas nunca a opinião de uma galinha é pessimista. A mulher já foi batizada, chama galinha otimista. Todo esforço tem seu prêmio, vocês repetem. Todo esforço tem seu prêmio. Que a vida recompensa. Que a vida recompensa. O que importa o tamanho. O que importa o tamanho. O ovo que se apresenta. O ovo que se apresenta. Sabe por que as vezes nasceram esse projeto na vida da gente? A gente nunca aceita o ovo que deu o foco pra gente. Então se dá uma ideia boa. Nem sabe o que você faz. Você sai contando pra todo mundo. Cada vez que você conta uma ideia que você não realizou pra um amigo. Ele conta pra dois amigos. Cada vez que você conta pra um inimigo. Ele conta pra cem inimigos. Daí os cem vão contar pra cem. Aí de repente a sua ideia se esfarelou. Todo mundo quer saber. Então o segredo do negócio é esse aqui ó. Não conte suas ideias pra ninguém. Realize as suas ideias e mostre o produto pra todo mundo. São longuinhos. Já vai com três pulinhos. Tem gente que vai dar os três pulinhos. Essa garota aqui. Ela não pode dar os três pulinhos. Tem que usar uma vez esse aqui. Daí sabe o que que é esse aqui? Esse aqui é assim uma... Eu não tirei a função dele. Ele continua sendo uma pedido. Não é? Daí era história. Porque eu sou contador de história. Sabe qual que é a profissão mais antiga do mundo? Não é a puta não. É o contador de história. Sabe qual que é a profissão mais nova? Contador de história. Quando você não conseguir fazer nada na sua vida der certo. Vai contar a história dos seus fracassos. O povo adora ouvir histórias de fracasso dos outros. Sabe pra quê? Pra não comentar os seus. É esse homem aqui ó. A história do fracasso. Esse homem chamava Sócrates. Sabe quem conhecia? Conhece que tinha medo. Era uma coisa que ele ouviu do... 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 Do...